Vou emendar o vídeo aí porque cortou aqui. Vou fazer de novo. Então como eu estava falando ali é a caixa d'água em cima que abastece parte aqui de Curitiba. Olha lá em cima a caixa d'água. Alto da rua 15. Trabalhei na floricultura aqui. Eu era motorista da Kombi. Fazia entrega das flores no casamento, igreja, funerário. Já penso numa correria. É gente, você sempre foi motorista de caminhão, né? Não. Trabalhei com Kombi, trabalhei com caminhonete. Você tem que, no começo, tem que se sujeitar a tudo, né? Porque senão você não consegue se aprumar no serviço aí. Tem muita gente que pega a carteira aí e já quer ir logo pro caminhão. É bem difícil, né? É, alguns casos. Mas é, na maioria das vezes, você tem que trabalhar aí com truquinho, com 608, com a Kombi. E ir pegando a prática, pegando o jeito de esquentar a carteira, né? Pra você poder ter algum registro na carteira pra você conseguir... Modificar. Senão você fica... Procurando serviço direto pra carreta, carreta, carreta e nunca consegue. Ó, um carro. Esse palho é lá de Espírito Santo, ó. Colatina. Colatina. Galera lá de Espírito Santo aí, ó. Um salve pra galera lá. Pessoal lá de Serra. Meu amigo Tadeu. Lá de Serra, lá de Espírito Santo, ó. Ali... Meu amigo Marco... O Cajal, Antone... O Cajal. Que é lá de... É lá de perto, lá como que é, é... Esqueci o nome, Cajal. É... Icunha, né? Icunha. Ele mora. Qualquer hora eu tô passando por lá, hein? Pessoal de Linhares. Campo... Campo de Goitacazes. No Rio. No Rio, né? Campo de Goitacazes. Passei lá duas vezes, rapaz. Faz uma hora que eu não passo por lá. Eu fui lá pra Teixeira de Freitas, na Bahia. E fui pela 101 ali. Peguei o arco metropolitano do... Peguei o arco metropolitano do... Ali no Rio de Janeiro. Ali no Rio de Janeiro. E fui pra lá. Depois peguei a 101. Aqui tem uma linha de trem, ó. Vou mostrar pra vocês ali onde é que eu trabalhei a primeira vez. Meu primeiro emprego registrado em carteira. Tinha... Acho que 16 anos. Nossa, HSBC ainda tem aqui. Na época era Barmerindos. O tempo passa. O tempo voo. E a poupança Barmerindos continua, não há boa. Lembra? Nossa, o que que tem esse palho aí? Ele é tão devagarinho. Aqui é 60, meu amigo. Não precisa andar 30, não. Aqui é o alto da rua 15. Curitiba. Estado do Paraná. Agora não tem mais mercado. Era ali, ó. Onde vocês estão vendo lá escrito estacionamento 15. Lá na frente, lá. Do lado do hospital. Esse hospital aí era uma clínica de fraturas. E ali do lado, onde tá escrito estacionamento 15. Era o mercado, o supermercado real. Antigo supermercado real. Que tinha. Eu trabalhava ali. Meu primeiro emprego. Era auxiliar de açougueiro. Nunca tinha mexido com carne na vida. Mas a necessidade faz o sapo pular, né? E eu entrei, rapaz, como auxiliar. Era bem ali, ó. E em seis meses eu era gerente geral do açougue. Pra vocês verem quanto que é a dedicação, né? Você tem que ter... Se dedicar àquilo que você faz. Independente da profissão que você exerce. A gente que é acostumado em rodovia apanha nesse centro. Meu Deus, como tem gente dura no trânsito. Mas fazer o quê? Tem que relevar, né? Profissional é profissional, né? Aí, ó. Tá em cima demais pra parar. O alaranjado. Vinha um colado atrás de mim ali. Se eu meto o pé no freio, ele sobe por cima de mim. Descer aqui agora. No corredorzão aqui da Rua 15. Ela vai até uma altura ali. Ela ainda tem trânsito. Até lá perto do... Do correio da Universidade Federal. Depois ela só... Só pode, só pedestre passar. Não pode, não. Ela não transita. Lá em cima, naquele finalzinho lá, ó. Ela vai... Dá pra andar de carro. Depois não dá mais. Aí é só o calçadão. Chamada Rua 15 de novembro. Calçadão da 15. Aqui é a reitoria, ó. Universidade do Paraná. Faculdade de Filologia, Ciências e Letras. Não, tem trânsito também, sim. Dia de semana. Assim, de manhã. No horário de pílida dá bastante trânsito. Agora aqui eu vou pegar... Nessa avenida aqui. Que pra mim... Não pega mais. Vai até... Lá em cima, perto da... Universidade Federal. Depois ela não... Ela vira... Calçadão. Agora eu vou virar aqui à direita. E vamos sentir do Santo Felicidade. Tô reparando, rapaz. Antigamente... Tinha bastante homem cabeludo, né? Hoje quase não vê homem cabeludo, né? Na década de 85, 86. Dá uma churquinha de homem cabeludo. Você olhava por trás, assim. Você parecia mulher, rapaz. Hoje já são poucos homens, assim. Que tem cabelo comprido, né? Ó, lá na frente, lá. É o círculo militar. Uma vez eu fui num show do Nazaré, ali. Boa. Pensa no fervo que deu, rapaz. Não tinha lugar pra todo mundo. Aquele povo explodiu os portão, ali, ó. Deu um quebra-pau, ali. Que não foi fácil, não. Acho que foi em 90 e... 91, 92. Alguma coisa assim. O Nazaré, aquela banda de rock. Eles gostam muito de Curitiba. Vira e mexe, eles vêm. Agora tá tudo virado num... Taperão, velho, descansalado. Mas eles vêm muito de Curitiba. Eles já fizeram vários shows aqui em Curitiba. Eles gostam pra caramba daqui. Aí é o círculo militar, ó. Tipo um clube, né? Aqui da frente, aí, vocês vão ver o passeio público. Antigamente, ali, a gente... Vinha só passear no passeio público. Era o lugar que a gente ia passear. Passeio público, shopping Miller. E tinha um parquinho ali, chamava Parque Alvorada. Era o lugar que nós ia. Ali, devia muito ali. Era muito bacana. E a namorada... Hoje o passeio público tá praticamente abandonado. Assim, não tem... Ninguém mais tem interesse naquilo ali, né? Shopping só tinha o shopping Miller. E... Aí, ó. O passeio público... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Pra você ver se você pega mais aqui a área. Virou um calçadão aí, ó. A gente vinha ali. Tinha uma churrascaria ali no meio. Ainda acho que tem. Faz horas que eu não vim aí também. Tem uma base da polícia militar. Há muita prostituta aqui agora, cara. Essa rua aqui... Sempre foi um lugar que teve muita prostituta. Ainda... Passou de geração pra geração. Nós velhinhos vêm jogar... Tem umas mesinhas, vêm jogar dominó. Ali, xadrez. É um dos primeiros parques aí de Curitiba. É o passeio público. E era o lugar onde a gente vinha passear na década de... 85, 83. Era o único lugar que tinha. Tinha aqui o passeio público. Tinha o shopping Miller. Que era o único shopping que tinha. Era uma antiga fábrica de fogão. Nesse shopping... Era uma fábrica de fogão. Se eu não me engano, era a Atlas. O fogão. Não me lembro precisamente. Depois ele se tornou um shopping. Aqui embaixo fica a Praça do Homem Nú. Que tem duas estátuas ali de um homem e de uma mulher. Nú. Se chama Praça do Homem Nú. Então a gente... No final de semana, a gente vinha... Passear e namorar. Era ali no... Shopping Miller. Tinha o parquinho Alvorada. Dali a gente saía do parque Alvorada. E ficava ali no passeio público. Sábado. Era jovem, né? 17, 16 anos. 14 anos. Mas era todo mundo que vinha ali. Não tinha outro lugar que o povo ia. As atrações pra sair. E passeio era esses lugares. Passeio público e shopping Miller. Shopping Miller e passeio público. Era isso que todo mundo vinha. Principalmente a gente que morava na área metropolitana, né? Então... Vinha pra cidade e ir direto ali. E não saía dali, né? Morria de medo de se perder na cidade. Porque não conhecia nada. A gente tinha vindo do mato. Então a gente... Só sabia o carreiro de vir no Shopping Miller e passei público e ir embora. Não se arriscava a aventurar muito. Aqui do lado, aqui embaixo, tinha o Cine São João. Galera, eu lembro aí. Tinha o Morguenal. Ali o bar do Graxaim. Graxaim ainda tem, mas mudou muito hoje ali. Graxaim ali é... Onde tinha muita prostituta ali, sabe? E esse Cine São João, Cine Morguenal, era onde passava aqueles filmes pornô antigamente. Rapaz, a gente não podia entrar, que era de menor, sabe? A gente ficava só pensando. O dia que eu ficar de maior, eu vou entrar no cinema. Dito e feito, rapaz. Foi pegar 18 anos. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ir no cinema... No cinema de... De marotagem ali, só pra ver como é que era o negócio. O país entrava muito viado lá dentro, prostituta. Ficava querendo bulinar com a gente lá dentro, sabe? Então não dava facilitar muito, não, sabe? Porque o treino ali era feio. Tinha um negão que ficava na porta ali, só esperando a piazada entrar ali, sabe? Pra ir sentar do lado do caboclo lá e bulinar com os moleques lá. O treino era feio, rapaz. Nessa época aí que a gente não conhecia muito dessas coisas, né? Aí era meio perigoso. Mas era legal. Era uma outra vida. Não tinha tantos negócios de troca, nóia. Dedinha, né? Mas era muito distante das vistas da gente, né? Aquilo parecia ser uma coisa muito longe. Não era tão escancarado como é hoje e tão aparente, né? O cara foi mesmo, bicho, olha. Minha preferição, ele enfiou aquela caminhoneta ali com aquela barraca inteira ali. Aqui em cima é a alta da Telepar. Então, gente, ali na frente do Passeio Público tinha o Clube 19. Rapaz, era boca quente, viu? Ali só tava roqueiro. Só roqueiro. Tens que acordia Let's Zepros, Esbor, Nazaré, E se desci, Kiss, Sepultura, Aceptro. Era só rock pesado. Se quisesse apanhar, você ia ali sozinho, viu? Ali você tinha que ir de turma. Aí, daquelas brigas que dava, era briga de porrada, sabe? Não tinha esse negócio de tiro. Era muito difícil acontecer esses trocos. Mas era briga de gangue mesmo, de porrada. O máximo era um soco inglês ali, uma corrente, alguma coisa assim. Mas esse tempo aí, rapaz, não era fácil não. Deixa eu ver quanto tá a gasolina aqui. Tá precisando abastecer, viu? Tá vendo o preço mais ou menos. Por aqui mesmo, viu? Três e vinte e cinco. Depois eu volto aí, galera. Deixa eu dar um time aqui. Então, galera. Já abasteci. Comprei um docinho ali. E vamo embora. Voltando ao assunto, então. Como eu tava falando pra vocês. Nessa época que a gente era molecão. Tinha esses lugares. Aí tinha mais outras danceterias. Tinha muita danceteria, viu? Tinha muito aqui em Curitiba. Tinha muita danceteria. Tinha o... Eu gostava mais mesmo. A minha preferida era o Escadão. Lá na Visconde de Guarapuava. Aí tinha o Viva Noite. Já era mais... Mais... Mais assim, como dizem aí. Mais fervinho. Mais... Era mais... Mais adulto um pouco. Mas a gente tinha lá também. Tinha o Viva Noite. Tinha o... 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 Como que era? Angel's Flies. Ali ia muita... O... O...